Porque ainda no Vale do Aço, o idoso de 71 anos que estava fora a vida da justiça de Pernambuco, ele foi preso no Vale do Aço. Segundo as informações, o homem é acusado de um homicídio qualificado registrado em 2001. Por que a polícia foi informada aí, Gisele, sobre esse caso? De acordo com as informações repassadas para a Polícia Civil, o homem de 71 anos é natural de Ibatiba, no estado do Espírito Santo, e estaria morando em Coronel Fabriciano. Com as informações, os investigadores passaram a fazer o monitoramento deste suspeito e constatou que contra ele havia uma ordem judicial. A justiça pernambucana havia determinado no dia 22 de abril deste ano a prisão preventiva do investigado. O homem é acusado de um homicídio no ano de 2001 e estaria morando em Coronel Fabriciano. O suspeito, de 71 anos de idade, também se encontra à disposição da justiça. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado, Gisele.